Então o editor do livro acabou por terminar o livro com algumas coisas E mencionou algumas coisas que irão acontecer após a morte E mencionou que o muçulmano deve Devo descrever tudo aquilo que é dourado para além da lua Devo ser sobre o que é de Deus Então prevenir contra os satanás Então a pessoa deve negar e descrever todas as pessoas que dizem para fazer prostração para eles E não pode nenhum a dizer que o povo pode fazer igual a própria vida e não é possível alguém dizer para adorar a si próprio como fez Firaão e não é possível nós crermos em quem diz que sabe o que irá acontecer após um ano e não é possível nós julgarmos exceto através da lei de Allah então nós pedimos que nos faça terminar através do Tauhid e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad Salamu alaikum